Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Os depoimentos começaram hoje na sede do Ministério Público Estadual, no centro da capital paulista. Uma força-tarefa foi criada para ouvir três mulheres por dia. Seis promotores recebem denúncias, mas por causa do recesso judiciário, a maioria das vítimas deve depor no ano que vem. As mulheres acusam o médium de crimes sexuais e outros, como o charlatanismo. A fase ainda é de apuração e está em sigilo. Elas noticiam, de uma forma geral, a prática de abuso sexual. Os detalhes nós vamos ficar sabendo agora com os depoimentos. Os abusos teriam acontecido principalmente em Goiás, onde o médium atuava. Mas já há denúncias de dezenas de mulheres de diferentes idades e de várias regiões do país. As notícias envolvem desde crianças, bem novas, até mulheres adultas. Tanto fatos mais recentes como fatos muito antigos, que aconteceram há 20 anos, há 15 anos, há muitos anos atrás. Ainda que essas mulheres eventualmente não possam ser ouvidas como vítimas, elas podem servir como testemunhas em outros processos. O médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, ficou famoso pelos atendimentos de cura espiritual, que realiza no município de Abadiânia, no interior de Goiás. Segundo as denúncias, os abusos faziam parte do tratamento espiritual. A estimativa é que o movimento no comércio natalino na capital paulista tem um crescimento médio de 2% a 3%. É um resultado mais fraco que o Natal de 2017, quando as vendas aumentaram 4,5% na comparação com 2016. De acordo com a associação, uma das causas deste pequeno crescimento é a Black Friday. A associação acredita que as vendas, principalmente de equipamentos eletrônicos, podem ser afetadas pela antecipação da compra desse tipo de produto nas liquidações de novembro. Por outro lado, brinquedos, roupas e artigos de uso pessoal devem ter desempenho melhor. De acordo com os últimos números do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, existiam cerca de 100 mil pessoas em situação de rua em 2016. Mas, segundo o IBGE, com a crise econômica, cresceu o número de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E a tendência é que a quantidade de pessoas morando nas ruas também tenha crescido. Em São Paulo, entre 2015 e 2018, esse número subiu de 16 mil para 20 mil, de acordo com a Prefeitura. Já o Movimento Estadual da População de Rua estima que, em 2018, essa quantidade seja de 32 mil pessoas. No Rio, em 2016, havia 15 mil pessoas. A Prefeitura, no entanto, estima que, neste ano, havia 4 mil e 600 mil pessoas. O Movimento Nacional no Rio contesta esse número e estima que existam 20 mil pessoas em situação de rua. Se a gente olhar que, nos últimos três anos, a gente teve um processo de degradação da realidade econômica da cidade, do estado do Rio de Janeiro, a própria Prefeitura, num determinado momento, pelo menos de um ano e meio para cá, vai sentindo também essa quebra dos recursos, não é? Então, você vai começando a perceber. O povo vai para a rua, não tem uma profissão aí. A maioria dessas pessoas estão muito aquém da pobreza. Essas e outras notícias, você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br